Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Meu nome é Adriana, sou do canal Delícia Fernandes Rezende. Galerinha, hoje eu vou fazer a resenha. Nem não, mostrar a revista da campanha 13. Avon Casa e Estilo. Ó, tem lançamento, tá? Coleção par, perfeito. Venha compartilhar o amor todos os dias. Ó, que fofo, né? Short doll, divertido, R$ 79,99. Pijama masculino, R$ 99,99. Essas meias também são lindas, são muito fofas, né? É, um por R$ 12,99. Dois por R$ 10,99 cada, par. Gente, muito fofo, né? Tem essa meia sapatilha também. Uma por R$ 12,99 e dois por R$ 10,99. Essa escova também, R$ 249. Tem essa máquina de corte, né? Essas tênis. Essas... Ao comprar os presentes da página 4 a 17, leve sacola por R$ 1,99. Eu nunca comprei tênis. É... Não aguam, não. Vocês já compraram, vocês gostaram. Não eu comprei, não. Essas novidades, né? Agora lá, paixão. Né? É... Kit Brinco Paixão. Tem essas camisolas romance. É... Essa calcinha. Collection romance. Isso aqui pra mim acho que é novidade, né? Se for novidade pra mim, eu falo pra vocês. Ó, isso aqui. Ó, eu gostei dessa sandalinha. Sandalha, greia, capical e nova, verão. Esses brindos também, ó. São lindos, colar. Tá chegando o dia das mães, né? Vamos montar os kits. Eu tenho desse anel aqui, ó. Esse anel é muito bom, viu? Essas garrafinhas. O pessoal faz a... Voltou também o cárter, né? Leve... Com você, o kit marmita, dupla, mais a bolsa térmica, mais o porta-talheres, por R$ 74,98. Na compra, o porta-talheres... Nessa oferta, o porta-talheres é grátis. O pessoal fala que esse pente também é muito bom. A linha Cacto voltou. Big Brother também. Os copos. As caneca. Falaram que esse edredom é muito bom, viu? Fizeram a resenha desse edredom. Dizem que ele é bem bom, bem grande. Olha que linda. Lindo, né? A minha colega que gosta. Gente, ela é doida, ó. Por Mini e Mickey. Jogo de quatro xícaras. Quatro pênis. Isso aqui também é novidade, tá? Esse spot mantimento Disney. A hora que a minha colega vê, ela vai ficar doidinha. Os copos. Aumentou o valor. As facas também. Já tinha. Vou falar só o que é novidade. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Kit Beleza Frozen. Gel para cabelo. Kit três sabonete. Mais colônia. Por vinte e nove, noventa e nove. O kit. Nessa oferta, o kit saboneteira sai por... Sai grátis. Galera, desculpa o barulho, tá? Porque aqui o vizinho está com construção. E tá um bate-bate. Tá uma bateção. Olha a sandalinha. Que fofa. A sandália Disney de bebê. Muito fofa, né? Minha colega, gente, é doida. Já tem um monte de coisa de Minnie e Mickey. Se ela ver, vai ficar doidinha. Olha eu passando folha aqui. A mais. Como tá sendo a venda de vocês? A minha vez eu vendo bastante. Às vezes eu não vendo nada. Na campanha onze eu não vendi quase nada, gente. Não sei na cidade de vocês. Passa aqui. Olha esse aqui também, ó. Kit de banheiro lindo, organizado. Muito fofo. Novidade também. Gostei. Olha essas capas aqui, ó. Eu não sei se... De tamanho que máquina... Não sei se vocês já compraram. Tamanho de máquina... De máquina que ela cabe, dessa máquina aqui, ó. Que eu queria comprar, mas eu tenho medo de não caber na minha máquina. Passa rápido. Comprei esse... Esse batedor semi-automático. Não gostei não, gente. Já fiquei sem mão. Fiquei meu pulso. Esse aqui tá 31 e... 29 o jogo. Passa rápido aqui pra não ficar muito longa, né? Olha que lindo, galera, ó. Esse jogo aqui, ó. Facilita... Muito a vida. Tudo no lugar. Esse aqui é um... Um jogo... Três potes... Max Visor. Dá pra ver a comida, tá vendo? Olha que lindo que é. Então, galerinha, quem gostou desse vídeo, deixa aquele mega like. E quem não é inscrito no meu canal, se inscreva. Compartilha com seus amigos. Toda vez que eu fizer um vídeo, vocês serão os primeiros a receber a notificação. Galera, já chega, já deixa o like. Põe o YouTube saber que vocês estão gostando dos vídeos. Já deixa o like, ó. Se você gostou, não gostou, deixa o like, tá bom? Galerinha, fique todos com Deus. E até um próximo vídeo. Tchau!